Bem-vindos à segunda parte deste vídeo. Estão a ver o corpo do futuro gerador com os ímanes já colados ao rotore. Não mostrei a colagem dos ímanes, mas estes são ímanes de neodímio com 1,5 cm de diâmetro e 4 mm de espessura e foram aplicados em conjuntos de dois para aumentar a sua força atrativa, respeitando a polarização norte e sul. Claro que o ideal seria aplicar ímanes já com a espessura devida, mas neste tipo de projetos caseiros é preciso terem em conta a economia e acontecem sempre condicionantes e imprevistos. No entanto, tudo acabou por correr bem, digo eu. Também podem ver as bobinas com o ferro já cortado. Claro que também tive que alargar as aberturas na tampa do motor porque agora iriam entrar lá dentro não só a ferragem das bobinas, mas também parte do corpo das mesmas. Já podem ver também os parafusos que apliquei na tampa e que irão servir para suportar as bobinas, porque é preciso ter em conta que a força atrativa dos ímanes puxa as bobinas para dentro. E agora, estou a tentar aplicar as bobinas de modo a que fiquem afastadas dos ímanes cerca de 2 mm. Para isso, coloquei umas tiras de cartão por cima dos ímanes para que o ferro das bobinas assente em cima desse cartão que será depois retirado. Agora que os 3 conjuntos de bobinas já estão colocados e assentos em cima dos cartões, vou começar a operação da sua fixação à tampa cilíndrica do motor utilizando peças metálicas que são de alumínio e que encontrem em sucatas. Essas tiras metálicas estão revestidas por uma capa branca lacada e vão ser furadas e aplicadas nos parafusos que estão agarrados à tampa do motor. Coloquei estas peças metálicas à parte de cima da carretera. caça das bobinas e reparem que os parafusos têm uma porca por debaixo da tira metálica e outra por cima, de modo que as bobinas fiquem de todo impedidas de se deslocarem para dentro do motor. A gente vai fazer um pouco mais de água, mas de água, mas de água e de água e de água. Depois, para reforçar a aplicação das bobinas, colei lateralmente ao corpo das bobinas e encostadas à tampa do motor várias tiras metálicas de modo a garantir que o ferro silícico das bobinas não se desloque para debaixo, porque se o ferro se encostasse aos ímanes seria o descalabro total desta operação. Chegou a altura de retirar os cartões que estavam a separar o ferro das bobinas dos ímanes e, vá lá, vá lá, parece que a coisa não correu mal de todo. Devo realçar que esta é, ou foi, a parte mais belindrosa da construção deste gerador e que mais valas bobinas ficaram ligeiramente mais afastadas dos ímanes do que demasiado encostadas, porque se ressariam nos ímanes e está tudo estragado. Apenas umas pequenas afinações e aí está ele a rodar. Apenas umas pequenas afinações e aí está ele a rodar. Agora estou a finalizar o trabalho aplicando uma chapa galvanizada a cobrir a parte do motor onde mantém bobinas. Coloquei cola vedante e depois apliquei a chapa que foi apertada com arames que seriam retirados quando a cola tivesse secada. Apenas umas pequenas afinações e aí está ele a rodar. Apenas umas pequenas afinações e aí está ele a rodar. Apenas umas pequenas afinações e aí está ele a rodar. Apenas umas pequenas afinações e aí está ele a rodar. Para terminar, coloquei uma outra chapa a cobrir as bobinas. Esta chapa foi aparafusada e tem aí uma importância fundamental no projeto porque este gerador vai ficar exposto a todos os estados climatéricos da natureza. Esta imagem mostra as pontes rectificadoras que apliquei no gerador para transformar a corrente da alternada proveniente das bobinas em corrente contínua. Agora estão a ver o gerador já aplicado na turbina eólica a funcionar e a produzir energia. Este gerador com pouca rotação atinge uma tensão elevada. E com essa pouca rotação consegue acender mais de uma centena de ledes. Apenas umas pequenas afinações e aí está ele a rodar.